E aí meus queridos players, fique de novo na área, dessa vez atendendo diversos pedidos e trazendo mais uma das maiores franquias de terror da história do cinema. Hoje eu vou falar da era clássica de o Massacre da Serra Elétrica. Sejam muito bem-vindos a mais um CineCult. Let's Rock! Agora você inscrito pode apoiar o canal financeiramente. Pra você que curte o Wiki Play Cine e quiser ajudar a manter a qualidade dos vídeos lá no Padrim com colaborações a partir de R$1 por mês, você me ajuda e ainda pode ter algumas regalias bônus. Quer saber mais? Então acesse o link na descrição e confira! A franquia O Massacre da Serra Elétrica foi originalmente criada em meados dos anos 70 pela lenda do horror Tobe Hooper e se passa na maioria dos filmes nos arredores do Texas, estado localizado ao sul dos Estados Unidos. Ela conta a história do Sawyer, uma família completamente insana que pratica por gerações o canibalismo, matando suas vítimas sem nenhum pudor ou remorso e ainda traz uma das figuras mais icônicas do terror. Letter Face, um homem desfigurado com problemas mentais que teve uma educação e costumes totalmente deturpados por sua família de loucos insanos. Letter Face usa máscara com o couro que arranca de suas vítimas e é um amante de motosserras, instrumento qual usa em maioria de suas atrocidades. A franquia conta com um total de oito filmes, sendo quatro da era clássica e quatro da era remake. Nesse vídeo eu vou focar apenas na era clássica, como de costume falando brevemente sobre cada filme com várias curiosidades e ainda trazendo um dossiê sobre o serial killer Letter Face. Se você não viu nenhum dos filmes, fique tranquilo porque eu vou evitar spoilers que venham a estragar a sua experiência ao longo da série. E se você já viu os filmes, assiste porque o vídeo tá recheado de informações adicionais sobre essa grande franquia. O filme que abriu a saga foi o Massacre da Serra Elétrica, sendo do gênero horror e lançado no ano de 1974. Ele foi dirigido pela lenda Toby Hooper, que também roteirizou o filme em parceria com Kim Henkel. No elenco vale citar Marilyn Burns no papel da personagem Sally, atriz conhecida também pelo clássico Helter Skelter de 1976. Filme que retrata algumas das bizarrices cometidas por Charles Manson no final da década de 60. E Jim Seidel como pai de Letter Face, ator de carreira não muito destacada, mas que marcou uma geração por sua atuação nesse filme. O ano é 1973 e Sally Hardest, seu irmão cadeirante Franklin, seu namorado Jerry e um casal de amigos se dirigem a um cemitério no Texas, onde o avô de Sally está enterrado e misteriosamente sofreu uma violação de túmulos. No retorno, o grupo de amigos precisa reabastecer e o único posto local, estranhamente, alega não ter gasolina e que o combustível será reposto em breve. Com o tempo livre, eles resolvem visitar um antigo casarão em meio a uma fazenda abandonada, propriedade pertencente aos pais de Sally e Franklin. O casal Kirk e Pan resolve sair para explorar o local e encontra uma residência vizinha. No intuito de conseguir gasolina, eles acabam se deparando com um estranho homem usando uma máscara de pele humana e sua família de psicopatas canibais. Agora, o grupo se vê em meio a um inferno, lutando por sua sobrevivência em um lugar completamente isolado. O roteiro é simples, mas muito bem amarrado. O longa é extremamente bem filmado, cada ângulo de câmera é milimétrico. Os planos-sequências são simplesmente primordiais, dando uma chinelada na cara dos mais mainstream que alegam que filmes de terror não são arte. Tudo é feito com muita seriedade e transparece uma verdade muito grande em tela. O filme não traz cenas de gore e violência explícitos. Ele trabalha te amaciando, construindo uma atmosfera tensa que vai aumentando aos poucos. Toby Hooper consegue criar momentos perturbadores com a trilha sonora em segundo plano, usando uma música de fundo do cenário que em tese não casaria com a cena, mas a atmosfera que ele coloca na filmagem faz com que tudo funcione de forma majestosa, dando um toque extremamente realista para o filme. Quando a trilha sonora é usada para complementar as cenas, ela é desuniforme, composta por ruídos estranhos e que te incomodam, sendo muito efetiva no seu conjunto. Já no ápice das cenas de horror, a música é deixada de lado e substituída apenas pelo barulho perturbador da motosserra de Letterface, que funciona como a própria trilha sonora. Já a motosserra em si é mostrada na trama como uma entidade, praticamente um personagem. O personagem de Franklin, interpretado por Paul Partain, é por vezes apresentado em tela como um alívio cômico, por vezes sendo funcional, por outras nem tanto, mas de modo geral é algo que acaba não atrapalhando a trama. Existem ainda cenas carregadas de humor negro, executadas pela família de Letterface, como a clássica cena do jantar. É claro que momentos como esse para os mais desavisados podem acabar soando aterrorizantes. Algo interessante é que Hooper não tenta vitimizar os antagonistas por seus atos, eles simplesmente são cruéis, insanos, loucos, não tem nenhum pudor ou remorso pelo que fazem, sua essência é simplesmente cruel e má por natureza. Além disso, nenhum deles tem seus nomes revelados na trama. Algumas curiosidades sobre o filme são... O orçamento do filme foi de 300 mil dólares, valor considerado extremamente baixo mesmo pra época. O cronograma de filmagem original era de duas semanas, mas acabou levando quatro semanas pra ser concluído. Ao contrário da crença popular, o filme não é uma história baseada em fatos, mas o mito difundido na época alavancou a visibilidade do longa, algo similar ao que aconteceu com A Bruxa de Blair de 1999. A contagem de corpos do filme é de cinco pessoas. John LaRocchetti, o narrador do prólogo, afirmou em uma entrevista de 2008 que ele nunca viu o filme. Surpreendentemente, esse é um dos filmes menos sangrentos de todos os tempos. Isso porque Tobe Hooper pretendia fazer o filme pra uma classificação baixa, mantendo a violência moderada, a linguagem suave e tendo a maior parte do horror implícito fora da tela, em vez de mostrado com grande detalhe. No entanto, isso tudo acabou deixando o filme ainda mais terrível e pesado, e o longa ganhou o selo de classificação R, permitido apenas pra maiores de 18 anos. O conteúdo perturbador do longa também rendeu algumas proibições ao redor do globo. Maior parte dos ruídos da trilha sonora são os sons que um animal iria ouvir dentro de um matadouro. Jim Seidel é o ator mais velho dos antagonistas, e diferente do que muitos pensam, não interpreta o pai de Letterface, mas sim o seu irmão. Edwin Neal, que interpretou o Hit Hicker, disse que fazer o filme foi mais miserável e precário do que o seu serviço como soldado no Vietnã. John Duggan, que interpretou o avô da família, passava por um processo de 5 horas pra vestir toda sua maquiagem, e todas as suas cenas tiveram de ser filmadas em um único take antes de removê-la. Tudo levou aproximadamente 30 horas durante uma onda de calor brutal no verão, com John vestido num terno pesado e gravata, sentado em uma sala cheia de animais mortos e comida podre, sem ar-condicionado ou ventiladores. A produção cita que muita gente passou mal devido ao mau cheiro do alimento podre e o odor do corpo das pessoas. Letterface foi interpretado por Gunnar Hansen, que originalmente recusou o papel devido à brutalidade da trama, mas foi persuadido por Marilyn Burns, que era sua amiga na época. Toby Hooper permitiu que Hansen desenvolvesse o Letterface como achasse conveniente. Ele decidiu então que o Letterface era mentalmente incapacitado e nunca aprendeu a falar corretamente. O ator então foi a uma escola pra deficientes mentais e observou como eles se comportavam pra retratar melhor o personagem. Ele também tentou não tornar o retrato ofensivo em tela. Mesmo usando botas, Hansen corria muito mais rápido que Marilyn Burns, então ele teve que fazer coisas aleatórias ao persegui-la. Devido ao baixo orçamento, Hansen tinha apenas uma camisa pra usar como Letterface. A peça foi tingida e não podia ser lavada. Ele teve de usar a camisa por quatro semanas consecutivas no verão quente e úmido do Texas. No término das filmagens, ninguém queria ficar perto dele, muito menos se sentar ao seu lado durante as pausas pra almoço, de tão forte que era o cheiro do vestuário. Hansen também usava saltos de três polegadas, ficando muito mais alto do que o resto do elenco. Devido a isso, ele bateu a cabeça em portas e outros objetos várias vezes, além de que sua máscara limitava sua visão periférica. Letterface usava três máscaras diferentes, sendo a máscara de matar, a máscara da senhora velha e a máscara da mulher bonita. A razão pela qual ele usava uma máscara era que o adereço determinava sua personalidade no momento em questão. A ideia é dizer que não há personalidade sob a máscara e que Letterface as usava por não poder se expressar normalmente. Já seus dentes eram próteses feitas especialmente pra Gunnar Hansen por seu dentista. Na cena que Marilyn Burns é perseguida por Letterface através da mata, ela realmente se cortou na vegetação. Muito do sangue em seu corpo e roupas é real. A motosserra utilizada neste filme foi uma Paulan 245A, com uma fita preta cobrindo a logotipo da Paulan pra evitar um possível processo. Do elenco do filme já nos deixaram Jim Seidel em 2003, Paul Parten em 2005, Marilyn Burns em 2014 e Gunnar Hansen em 2015. Doze longos anos após o primeiro filme, veio a sequência O Massacre da Serra Elétrica Parte 2, lançado no ano de 1986, se mantendo no gênero horror com uma pegada de comédia. A direção novamente fica a cargo de Tobey Hooper, que cuida também do roteiro em parceria com Kit Carson. No elenco temos o retorno de Jim Seidel como Drayton Sawyer, o mesmo papel do filme anterior, mas que agora tem o seu nome revelado na trama. E o mito do terror Bill Mosley como Chop Top Sawyer, ator que também se consagrou como Otis na duologia Casa dos Mil Corpos de 2003 e Rejeitados pelo Diabo de 2005. O filme se passa no ano de 1986 e por 13 anos as autoridades não localizaram assassinos, muito menos vítimas. Na cidade de Amarilo, no Texas, somos apresentados a DJ Vanita Stratbrook, que apresenta um programa de rádio local nas madrugadas e acaba indiretamente sendo uma testemunha de um novo assassinato de Letterface e seus familiares. De outro lado, somos apresentados ao tenente Bold Left Enred, ex-Texas Ranger e tio de Sally Franklin, que por anos persegue os assassinos de seus sobrinhos, mas tem toda a sua investigação desacreditada pelas autoridades locais, que o veem apenas como um homem completamente perturbado. Strat e Left juntam esforços para investigar os assassinatos e acabam se deparando com o Sawyer, a família insana de Letterface que agora tem seus nomes e sobrenomes revelados na trama. O roteiro de Hooper e Kit Carson, mesmo depois de 12 anos, é muito bem amarrado e se preocupa em linkar perfeitamente a trama e justificar tudo o que está acontecendo. Nada ali é jogado a esmo para o espectador. O longa é tão bem filmado quanto o primeiro, trazendo muitos planos sequência interessantes, em destaque a primeira aparição de Letterface, que é quase um jump scare. Diferente do filme original, o longa possui gore e violência explícita, além de uma dose maior de humor negro. A trilha sonora aqui é muito mais musical e não é tão macabra quanto a do primeiro filme, mas de qualquer modo é sempre muito funcional. Tobe Hooper ainda brinca com a estética de usar uma música de fundo desconexa com a ação em tela, mas em dose bem menor que a do filme original. Já o uso da Serra como a própria trilha sonora, infelizmente não é usado aqui. O Massacre da Serra Elétrica 2 não é um filme tão tenso quanto o primeiro, mas é um longa extremamente divertido do começo ao fim e muito sincero em sua proposta. Todos os personagens entregam papéis convincentes, Caroline Williams no papel de Stretch é extremamente carismática. É claro que a beleza muito acima da média da atriz contribui muito para formar o seu carisma em tela. Por outro lado, a beleza já não ajuda Bill Mosley no papel do insano irmão de Letterface, Chop Top, que entrega uma das melhores performances de sua carreira. O personagem caminha entre o cômico e o insano, roubando completamente a atenção do espectador, que só é retomada com a entrada de Letterface e sua barulhenta motosserra. A família Sawyer, de modo geral, continua tão insana quanto no primeiro filme, mas Letterface tem um lado mais manipulável por terceiros mostrado em tela. O filme tem apenas alguns problemas de timing, como cenas que acabam se estendendo além do necessário, ou personagens sempre atrasados que por vezes parecem estar catatônicos fora das câmeras. Mas a grosso modo, o longa se sustenta muito bem e está longe de ser uma sequência ruim. Algumas curiosidades sobre o filme são, o orçamento do filme foi de aproximadamente 4 milhões e 700 mil dólares, e apesar de ter sido bem sucedido em sua estreia no cinema em 86, não conseguiu um lucro substancial para o estúdio. No entanto, atingiu o status de cult e trouxe um certo retorno, tornando-se popular em home video, ganhando uma edição especial em DVD em 2006, chamada Grusome Edition. Muitos fãs do longa original, de 74, não gostaram desse filme devido a sua ênfase no gore e humor negro. Tobey Hooper argumentou que o humor negro também estava presente no filme original, mas muitos espectadores não o reconheceram devido ao seu conteúdo chocante. A contagem de corpos do filme é de 8 pessoas. O responsável pela maquiagem e efeitos práticos do longa foi o mito Tom Savini. Ele alega que a maquiagem que criou para o vovô é uma de suas realizações que mais se orgulha. Gunnar Hansen não quis reprisar seu papel como letterface, pois achou que o cachê oferecido pela produção foi muito baixo. Ele foi substituído por Bill Johnson. Jim Seidel é o único ator desse filme que estava no filme original de 74. Esse também foi o último filme de sua carreira como ator. Em 1984, Bill Mosley criou uma paródia de curta-metragem intitulada The Texas Chainsaw Manicure, onde desempenhou um pequeno papel como The Hit Hicker. O vídeo acabou chegando nas mãos de Tobey Hooper, que simpatizou com o ator e então o chamou para atuar como Chop Top na sequência. Bill Mosley diz que seu papel como Chop Top é o favorito de sua carreira. Tobey Hooper faz uma aparição rápida no filme, durante a cena da festa na vizinhança de Stretch. A foto da família vista no pôster do filme usa o mesmo posicionamento que a do pôster do Clube dos Cinco, de 1985. No roteiro original, Stretch seria a filha ilegítima de Left Enright. Em uma cena, Chop Top pergunta a Stretch se a fita dos assassinatos que ela possui faz parte da trilha sonora de Rambo 3, de 1988. A parte engraçada é que nesse período Rambo 3 nem havia sido lançado. Após Stretch tocar a fita da matança da Serra Elétrica na rádio, ela coloca o tema Star Spangled Banner, a mesma música que toca em Poltergeist, o fenômeno de 1982, outro filme de Tobey Hooper. Uma longa cena em que a família Sawyer sai pra caçar à noite e mata várias pessoas foi cortada na edição final. Ela trazia diversos efeitos práticos aplicados por Tom Savini. A cena ainda pode ser vista na versão Grushal Magician. Caroline Williams aparece na Podreira Sharknado Corra para o Quarto, de 2016, onde faz uma ponta com o nome de Stretch, referenciando a personagem de O Massacre da Serra Elétrica 2. É apenas nesse longa que os nomes dos antagonistas são revelados. São eles Drayton Sawyer, o cozinheiro, Bubba Sawyer, o cara de couro, Chop Top, o cabeça de metal, e Nubbin Sawyer, o mochileiro, que apesar de estar morto aparece como um cadáver em diversas cenas do filme. O único personagem que não tem seu nome revelado é o avô da família, que é chamado apenas de Vovô Sawyer. Chop Top é o irmão gêmeo de Nubbins, e não apareceu no primeiro filme porque estava servindo no Vietnã no período em questão. No final dos anos 90, William Hooper, o filho de Tobey Hooper, estaria produzindo uma sequência para o segundo episódio da franquia, intitulada All American Massacre. A trama traria Chop Top, interpretado por Bill Mosley, preso em um hospital psiquiátrico. Muito de como Sawyer se tornar um assassino seria mostrado no filme, através de histórias reveladas por Chop Top a um repórter. Infelizmente, o filme nunca foi de fato lançado. O nome Sawyer é um trocadilho com a palavra sol, que significa serra. Ao pé da letra, Sawyer significa serrador. Na sequência veio O Massacre da Serra Elétrica 3, sendo o gênero horror thriller e lançado no ano de 1990. A direção agora vai para as mãos de Jeff Burr, profissional que carrega em seu currículo inúmeras obras underground descartáveis e de baixo orçamento. Já o roteiro fica a cargo de David J. Shaw, que também roteirizou o clássico O Corvo, de 1994. No elenco, vale citar Ken Foren, no papel de Benny, ator conhecido pelo clássico Despertar dos Mortos, de 1978, do mestre George Romero. E o ainda novato Viggo Mortensen, no papel de Tex, muito antes da febre O Senhor dos Anéis e de sua consagração como personagem Aragorn. O filme se passa no ano de 1994, no sul do Texas, e conhecemos Mitchell Shetnell e Ryan McArthur, um jovem casal que segue de Los Angeles para retornar um carro emprestado na Flórida. Porém, em meio às estradas quase abandonadas do Texas, eles acabam se deparando com o Letterface e sua família completamente perturbada. Durante a fuga dos assassinos, o casal acaba cruzando com Benny, um ex-fuzileiro que junta esforços ao casal com o intuito de escapar de todas as insanidades da família Sawyer. Muito bem, o roteiro simples, escrito por David Shaw, logo de cara já se mostra problemático. Enquanto o Rupert teve um apreço por criar uma sequência que respeitasse a continuidade do filme original, aqui o espectador é jogado em um voiceover inicial, que não deixa claro se o longa é uma sequência do primeiro ou do segundo episódio. Apesar da produção afirmar que sim, ele acontece após os eventos de O Massacre da Serra Elétrica Parte 2. A filmagem se posta lado a lado com os dois primeiros filmes é simplesmente ok, não há grandes problemas, muito menos mérito nesse quesito. Já a trilha sonora não é nenhum primor e algumas músicas são extremamente mal aplicadas, comprometendo momentos-chave da trama. Já a figura de Letterface não convence. A sua entrada não causa nenhum impacto, mesmo com a produção apelando por um indivíduo maior e mais forte. Isso vale para o restante da família Sawyer, que traz mais três novos irmãos, uma jovem irmã e uma suposta mãe. Maior parte deles são cópias baratas dos personagens dos filmes anteriores. Nenhum deles consegue chamar atenção, botar medo, nem sequer trazer piadas de humor negro que venham a tirar risos do espectador, que acaba ficando simplesmente estático vendo o filme. E sim, nem o próprio Viggo Mortensen consegue entregar algo que vale a pena aqui. Mas não para por aí. A protagonista Michelle, interpretada por Kate Hodge, não tem o menor carisma. Já Ken Ford, no papel de Benny, bem que tenta passar algo convincente, mas a direção, o elenco e principalmente o roteiro não ajudam. Infelizmente, no quesito atuação, aqui nem a motosserra consegue se salvar. O Massacre da Serra Elétrica 3 não consegue ser uma sequência à altura do anterior, muito menos se sustentar como um filme stand-alone. Algumas curiosidades sobre o filme são A contagem de corpos aqui é de oito pessoas. O trailer do filme foi filmado antes mesmo de ter um diretor e antes da produção começar. Quando as filmagens iniciaram, o diretor Jeff Burr foi demitido no início da produção. A New Line então recorreu a Peter Jackson, que recusou o cargo, e chegou até mesmo a pedir que Tom Savini assumisse a direção do longa. Quando ninguém mais aceitou o emprego, Jeff Burr foi contratado novamente. Esse foi o único filme da franquia não filmado no Texas, sendo realizado em Santa Clarita, na Califórnia. O dono da propriedade emprestada para as filmagens foi quem projetou as motosserras cromadas para o filme e recebeu 3 mil dólares por cada uma. Ao todo foram três motosserras utilizadas. Dentre elas, uma era feita toda de plástico. Já a versão verdadeira pesava aproximadamente 35 quilos. A casa do longa também foi usada no clipe musical House of Fire, de Alice Cooper. O diretor Jeff Burr queria que Gunnar Hansen voltasse ao papel de Letterface, mas nenhuma das partes chegou a um acordo sobre remuneração financeira. Burr então acabou escolhendo R.A. Mihailov para o papel de Letterface. Kane Hodder, ator que interpretou Jason Voorhees em sexta-feira 13 partes 7, 8, 9 e Jason X, foi o coordenador de dublês do filme. Em algumas cenas foi o próprio Letterface. No trailer do filme, Letterface também foi interpretado por Kane. O filme foi enviado 11 vezes para avaliação da MPAA, órgão responsável por definir a classificação etária dos filmes. O longa inicialmente teria mais gore, seria muito mais brutal, mas para evitar uma classificação etária alta, os produtores foram amputando o filme até chegar na versão bem em meia-boca que conhecemos hoje. Entre as inúmeras cenas cortadas, haveria uma em que o rosto de Letterface seria revelado como uma figura completamente desfigurada. No filme, Letterface nunca é de fato referido como Letterface. Ele sempre é chamado por sua família de Júnior. Caroline Williams retoma o seu papel como Stretch do filme anterior, mas aparecendo brevemente em tela sem nenhuma outra menção, como uma repórter. O diretor Jeff Burr diz que Stretch se tornou repórter após o trauma que experimentou no segundo filme e assumiu o trabalho de Lefty, rastreando a família buscando vingança por seus crimes. Na gravação da cena da luta entre Ben e Tex, Ken Forrey acidentalmente quebrou as costelas de Viggo Mortensen. A filmagem em questão foi deixada no filme. O Massacre da Serra Elétrica 3 possui muitas coisas estranhas na sua continuidade. Conforme os produtores, o filme serve como uma sequência e um reboot da franquia, o que, convenhamos, não faz o menor sentido. Existem também algumas referências aos filmes anteriores. O posto de gasolina que aparece no filme se chama Last Chance Gas, mesmo o nome do posto de Drayton Sawyer no original de 74. A frase The Always Family, rotulada na nova motosserra de Letterface, também é citada por Drayton Sawyer na parte 2. Fechando a era clássica da franquia, veio o Massacre da Serra Elétrica O Retorno, sendo o gênero horror-thriller como uma pegada de comédia e lançado no ano de 1994. A direção e roteiro dessa vez ficam a cargo de Kim Henkel, que foi o co-roteirista do filme original de 74. O elenco é um recheio de atores desconhecidos e nem um pouco promissores, com exceção de um ainda jovem Matthew McConaughey no papel de Wilmer, o quarto papel do ator que dispensa apresentações. O filme se passa nos arredores do Texas em 1994, e quatro jovens, sendo Jenny, Heather, Barry e Sean, dirigem em uma estrada à noite e acabam colidindo com outro motorista. Os veículos ficam danificados e o desconhecido acaba inconsciente e os jovens resolvem ir procurar ajuda. A ajuda aparece na figura de um estranho revocador de carros, que acaba se revelando um dos integrantes da família Sawyer e iniciando um verdadeiro inferno na vida do grupo de jovens. Pois bem, o filme tem a proposta de ser um remake do original de 74, trazendo a visão de Kim Henkel dos fatos ocorridos na trama. Porém, tudo é extremamente mal contado e encaixado, e isso é percebido logo nos primeiros segundos do longa, onde, novamente, um voiceover narra brevemente os fatos ocorridos nos três primeiros filmes. Isso deixa o espectador completamente perdido e mesmo sabendo que a ideia é um remake ou um universo alternativo, ignorando esse prólogo, o filme é estranho, tem uma atmosfera esquisita, os protagonistas são desprovidos de carisma, os antagonistas são piores ainda, o letterface aqui te faz rir, sentir vergonha alheia, pena, mas a única coisa que ele não consegue tirar de você é a mínima sensação de medo. A única atuação que se salva aqui é a de Matthew McConaughey, que leva o filme nas costas, entregando uma atuação que beira a insanidade e acaba sendo o único link que prende o espectador. O filme tenta ser uma nova visão de Kim Henkel, mas cenas-chave marcantes do clássico de 74 são copiadas e plagiadas descaradamente. Já o roteiro, do começo ao fim, não tem pena em cabeça, as motivações do Sawyer aqui já não são mais o canibalismo para a sobrevivência. E para fechar com chave de cocô, ainda é enfiado um plot twist envolvendo a ordem Illuminati no espectador, da forma mais porca possível. A trilha sonora até que é aproveitável, mas todo o resto prejudica. A fotografia também é falha, em muitos momentos sendo muito escura onde não deveria, destruindo algumas cenas de ação, que até poderiam ser boas. Ao invés de uma nova visão, o que Kim Henkel conseguiu com o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno, foi um filme muito pior que o terceiro episódio da franquia. Algumas curiosidades sobre o filme são, esse é de longe o pior filme de toda a franquia, e o mais odiado pelos fãs. Mas apesar disso, foi o que teve a maior bilheteria de todas, com um valor de aproximadamente 49 milhões de dólares, apenas nos Estados Unidos. A contagem de corpos do filme é de 7 pessoas. A motosserra usada aqui é uma McCulloch 1010S. Bill Johnson, que foi o Letterface no segundo filme, foi cogitado para retomar seu papel, mas recusou. Jim Seidel, que foi o Drayton Sawyer nos dois primeiros capítulos, também foi cogitado para o papel de vovô, e também recusou. Letterface aqui foi interpretado por Robert Jax, o ator faleceu em 8 de agosto de 2001, num tímido dia de seu aniversário de 42 anos. A cena do hospital traz três atores do filme original de 74, John Duggan, que foi o vovô, é o policial, Paul Parten, que foi o Franklin, é o enfermeiro empurrando a maca, e Marilyn Burns, que foi a Sally, é a paciente na maca. Algumas curiosidades sobre a franquia em geral são, Toby Hooper disse que teve ideia para o filme, enquanto estava na sessão de ferramentas de uma loja lotada, enquanto pensava em uma maneira de sair da multidão, ele viu algumas motosserras. O Massacre da Serra Elétrica, apesar de ser tarjado como horror, é considerado o avô do gênero slasher, e estabeleceu muitos padrões vistos nos filmes do gênero até os dias atuais. A Final Girl, geralmente uma única sobrevivente do sexo feminino, ferramentas usadas como armas, e um stalker mascarado à espreita, que assassina violentamente suas vítimas. O Massacre da Serra Elétrica original de 1974, é até hoje referência não só no terror, mas como uma obra-prima cinematográfica. Em 83, o filme ganhou um game exclusivo para Atari 2600, mas não chega nem perto do sucesso do filme, sendo o décimo segundo pior game de ação do console. A franquia também ganhou um quadrinho em 1991, publicado pela North Star Comics, escrito por Mort Castle e baseado vagamente no episódio 3 da saga. A história apresentava muito mais violência do que nos filmes, e os backgrounds dos personagens também eram bem mais elaborados. E também um crossover, onde Letterface sai na porrada com Jason Voorhees, publicado em 1995 pela Topps Comics. E claro, se você curte action figures assim como eu, existem algumas versões lançadas pela Mesco, MacFerlane, NECA, 3-0 e Sideshow. Assim como diversos personagens marcantes do cinema, principalmente do gênero Terror Slasher, Letterface é um personagem jogável em Mortal Kombat X. E as referências nos games não param por aí. Em Silent Hill 2, após adquirir a motosserra, se você deixar James parado por alguns segundos, ele grita e imita o movimento que Letterface faz em O Massacre da Serra Elétrica 2. Mas sem dúvidas, o game que mais bebeu da influência de O Massacre da Serra Elétrica foi o Resident Evil 7. Ao começar pelas ossadas de animais, que são encontradas ao longo do cenário, formando esculturas macabras. A parte, um jogador encontra uma casa abandonada em meio à mata, repleta de sujeira e alimentos putrefatos. Até mesmo a clássica cena do jantar macabro é reproduzida no game. A família Baker é uma clara referência ao Sawyer, com o Lucas fazendo uma clara alusão às loucuras de nubbins em Shoptop. Dentre essas referências, o game em si é uma completa homenagem a diversos outros clássicos do cinema, como Evil Dead, Seven, O Chamado, entre muitos outros. Mostrando que a inspiração do passado é uma das melhores formas de progressão cultural. Agora vamos a um dossiê sobre Letterface e a família Sawyer. Lembrando que eu só vou considerar aqui os dois primeiros filmes da era clássica, que não possuem furos nem continuidade bagunçada. A história do Sawyer se inicia décadas antes dos ocorridos no primeiro filme, quando o vovô Sawyer ainda trabalhava em um abatedouro no condado de Travis para sustentar sua família. Ele era um dos matadores de gado e usava de uma marreta para abater os animais, sendo citado como um funcionário exemplar, chegando a abater seis animais em questão de cinco minutos. Eis que um belo dia, o abatedouro resolve se modernizar e passa a usar pistolas pneumáticas para matar os animais, despedindo todos os seus funcionários. O vovô Sawyer vê sua família beirando a miséria e, para não deixá-los morrer de fome, começa gradativamente a matar forasteiros nas redondezas e praticar o canibalismo. Toda a família adota os macabros métodos e o vovô passa a beber o sangue de suas vítimas, o que, de algum modo, mantém vivo muito além de pessoas comuns. No primeiro filme, por exemplo, ele tem 124 anos de idade. Ao longo dos vários anos, cada membro da família passou a ter uma função. Nubbins se passa por um caroneiro, mas na realidade fica de olheiro nas estradas para encontrar novas vítimas que venham a se tornar um banquete. Chop Top tem uma função similar a de Nubbins, e é o bode expiatório da família, se passando por um hippie bobo para atrair as suas vítimas. Ele é completamente insano e possui uma placa de metal na cabeça, devido a um ferimento de facão que sofreu enquanto servia no Vietnã. Drayton é o irmão mais velho e tem uma função similar, tendo um posto de gasolina local, onde também procura por carne nova. Ele é o cozinheiro da família e alega não sentir prazer em matar, deixando essa função para seus irmãos. Bizarramente, ele serve churrasco de humanos em seu posto de gasolina, sem o consentimento de seus clientes, é claro. E por fim, Bubba, ou Letterface, é o caçula da família e o principal matador. Apesar de seus irmãos também matarem, maior parte das vítimas são deixadas para ele. Grande parte do tempo ele fica em casa, fazendo o serviço de açougueiro, esquartejando e separando as melhores carnes de suas vítimas. Diferente de Jason Voorhees, Fred Kruger e Michael Myers, Letterface não tem nenhum poder sobre-humano, sendo uma pessoa normal que pode até ser ferida facilmente. Sua arma favorita é sua motosserra, que conforme a mitologia da franquia implica, pode serrar muitas superfícies duras além da madeira. Por vezes ele também usa de martelos e objetos pontiagudos para matar suas vítimas. A face por trás da máscara de Letterface nunca foi revelada. O hábito de usar a máscara da pele do rosto de suas vítimas é uma característica copiada de Ed Gein, um assassino da vida real preso em 1957 por matar duas mulheres e roubar diversas partes dos corpos de mulheres em sepulturas. Ele mantinha os membros em sua geladeira e esfolava os cadáveres para vestir sua pele como um vestido. Letterface tem problemas mentais, tem uma cultura e ensinamentos totalmente deturpados por sua família de insanos, a qual obedece sem pestanejar. A grosso modo, ele é um grande bebê que mata em defesa própria quando se sente ameaçado, nas palavras do próprio Tobey Hooper. Ao longo de sua carreira, o Sawyer fizeram 13 vítimas, sendo que dessas, 6 foram pelas mãos de Letterface. Claro que isto é apenas o que foi posto em tela. Se considerarmos o período de atividade da família e as vítimas mortas em backgrounds, as mortes devem ser na casa de centenas. Bom galera, como eu fiz com Wes Craven no vídeo de A Hora do Pesadelo, eu guardei um espacinho aqui para falar de Tobey Hooper. Hooper foi a mente que mostrou para a dita academia de Hollywood que sim, um filme de terror também é uma forma de arte. E com seu estilo de direção extremamente profissional e bem aplicado, fez escola para muitos filmes que vieram ao longo dos anos. Além de O Massacre da Serra Elétrica, ele carrega em seu currículo obras como Pague para Entrar, Reze para Sair de 1981, Poltergeist e o Fenômeno de 1982, Força Sinistra de 1985, mas em especial Devorado Vivo, de 1976. Filme que trazia um ainda jovem Robert England e uma produção com um orçamento tão ou até mais baixo que O Massacre da Serra Elétrica. Aqui Hooper mostrou que a criatividade pode ser a chave para uma excelente produção, sem apelar para efeitos mirabolantes ou computação gráfica. Infelizmente, essa grande lenda nos deixou o dia 26 de agosto de 2017, falecendo de causas naturais aos 74 anos de idade. O legado desse grande mestre sempre estará a nos agraciar, ainda mais em uma era em que o gênero do terror foi deturpado, com produções toscas e sem originalidade, onde qualquer um que execute jumpscares é considerado um bom diretor. Nos tempos atuais surgem cada vez menos Lovecrafts, Kings, Argentos, Barkers, Reims, Carpenters, Bavas, Romeros, Cravens e Hoopers, e com isso, a humanidade fica cada vez menos criativa e mais suscetível a péssimas produções. E se você quiser saber mais sobre o universo do cinema com várias curiosidades, não deixe de conferir a playlist CineCulting. Para você fã de terror, a playlist já conta com os clássicos Halloween, Brinquedo Assassino, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. O link vai estar aqui na descrição e no card na tela. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esquece daquele like maroto, compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação e seguir o Equiplexine nas redes sociais para uma interação maior e direta com o canal. Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo e muito obrigado a você que assistiu até aqui, de coração mesmo. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco. Keep a rocker! Um grande abraço a todos e até daqui a pouco.